Lucas, pra esquecer o dia de ontem, hoje um dia diferente. Fez uma boa performance, como é que foi esse especial de hoje? As três primeiras especiais, ela era bem curta, ou seja, a diferença de tempo entre os competidores não era muito grande. Mas a primeira estava seca e a segunda começou a chover, molhou cada vez mais. Mas o nosso pneu aqui, ele se comportou muito bem durante esse trecho molhado. Tanto no seco quanto no molhado, ele se comportou da mesma forma. Então, foi bem legal e, claro, o tempo sobe um pouquinho por conta da chuva, mas a especial estava bem gostosa e prazerosa de guiar. Agora vem duas especiais mais longas, a especial que eu bati ontem, inclusive. Então, vamos com um pouco mais de atenção nela, que vai estar molhado hoje ainda. Então, o que importa é chegar no fim pra gente garantir o campeonato e dar tudo certo no final. Boa sorte pra você nessa próxima. Valeu, obrigado.